Claro, Ricky, se você mandar, pegue a bagagem do seu Lasmo e bota-o no avião. Sim, senhor. Por aqui, por favor. Se não se importa, preencha os nomes, assim fica mais oficial. Não se aperce em tudo, né? Os nomes são o senhor e o senhor a Vitor Lasmo. Eu não entendo. Por que meu nome é Richard? Porque você vai naquele avião. Eu não compreendo, e conta você. Eu fico aqui com ele até que o avião seja bem longe. Não, Richard, não. O que aconteceu? Ontem à noite... Ontem à noite dissemos muitas coisas. Diz que devia pensar por nós dois, pois pensei muito e depois resultou numa coisa apenas. Você vai naquele avião com o Vitor, porque aí eu vou me escutar. Não, Richard, não, eu. Você vai ter que me escutar. Faz alguma ideia do que teria de enfrentar se ficasse aqui? Nove chantas em dez, que um dia nos acabaram no campo de concentração. Não é verdade, Lu? Infelizmente, o Major iria insistir. Você está entendendo isso para mim, Father? Eu estou dizendo isso porque é verdade. Em um íntimo ano, sabemos que você pertence ao Vitor. É parte do trabalho dele, o que faz continuar. Se aquele avião subir e você não estiver nele, vai lamentar. Não. Talvez não hoje, talvez não amanhã, mas breve. O resto da sua vida. E quando a noite? Teremos sempre, Paris. Não tínhamos mais. Perdemos até você ir para a Casa Blanca. Recuperamos ontem à noite. Eu disse que nunca deixaria você. Nem vai deixar. Tem uma tarefa a cumprir também. Onde eu vou, não pode me seguir. O que eu tenho que fazer, não pode tomar parte. Deus, eu não quero parecer nobre. Mas não é precisamente para ver que os problemas de três simples pessoas não chegam a ser um punhado de feijão nesse mundo louco. Um dia vai compreender isso. Ora, vamos. Pensamos sempre. Já está tudo previdenciado. Tudo menos uma coisa. Uma coisa que deve saber antes de partir. Senhor Blaine, não lhe peço para me explicar nada. Explico de qualquer modo, porque pode fazer a diferença mais tarde. Diz que sabia de Ilsa e eu. Sim. Mas não sabe que ela esteve lá em minha casa ontem à noite, quando você foi lá. Foi lá pelas casas de trânsito. Não é verdade, Ilsa? É. Tentou tudo para obtê-la, se nada vingou. Fez o que pôde para me convencer que ainda me amava. Mas isso passou já há muito tempo. Por sua causa, ela fingiu que não e eu deixei que ela fingisse. Eu romprei ela. Isso é tudo. Obrigado. Sou alegreada. É um prazer voltar a lutar. Dessa vez, sei que nosso lado vencerá. Está falando da Ilsa? Sim, estou pronta. Adiós, filho. Deus abençoe. Depressa, eu perdi um dia. Eu estava certo. Você é um sentimental. Sei que onde está? Não sei do que está falando. O que acaba de fazer, Pedro Lázio? O conto de Fábio se inventou para mandar Ilsa com ele. Entendo um pouco de mulheres, amigo. Ela foi, mas sabia que você mentia. Muito obrigado por ter me ajudado. Creio que sabe que isso não vai ser muito agradável para nenhum de nós, principalmente para você. Eu vou ter de prendê-lo, é claro. Assim que o avião sairia, juiz. Claro, Rick, o que você mandar? Peguem a bagagem do Sr. Lázio e botem no avião. Sim, senhor. Por aqui, por favor. Se não se importa, preencha os nomes. Assim fica mais oficial. Você pensa em tudo, não? Os nomes são Sr. e Sra. Vitor Lázio. Mas, eu não entendo por que o meu nome... Ruth, você vai naquele avião. Por que? E você? Eu fico aqui com ele até que o avião esteja bem longe. Não, Richard, não. O que aconteceu ontem à noite... Dizemos muitas coisas. Disse que devia pensar por nós dois, pois eu pensei muito e depois resultou apenas numa coisa. Você vai naquele avião convido porque ali é o seu lugar. Não, Richard, não. Você vai ter que escutar. Faz alguma ideia do que vai ter que enfrentar se ficar aqui. Nove chances em dez de acabarmos num campo de concentração, não é verdade, Louis? Infelizmente, o major iria insistir. Só está dizendo isso para fazer eu ir. Estou dizendo porque é verdade. No íntimo, sabemos que você pertence ao Vitor, é parte do trabalho dele, o que o faz continuar. Se aquele avião subir e você não estiver nele, vai lamentar. Não. Talvez não hoje, talvez não amanhã, mas breve e o resto da sua vida. E nós, Rick? Teremos sempre Paris. Não tínhamos mais, perdemos até você vir para a Casa Blanca. Recuperamos ontem à noite. Eu disse que nunca deixaria você. Nem vai deixar. Mas também tenho uma tarefa a cumprir. Onde eu vou, não pode me seguir. E o que eu tenho que fazer, não pode tomar parte. Eu não quero parecer nobre, mas não é preciso muito para ver que... Os problemas de três simples pessoas não chegam a ser um punhado de feijão neste mundo louco. Um dia vai compreender isso. Ah, não, por favor. Eu quero guardar essa imagem. Está tudo providenciado. Tudo, menos uma coisa. Uma coisa que deve saber antes de partir. Sr. Blaine, eu peço que não me explique nada. Explico de qualquer modo, porque pode fazer diferença mais tarde. Diz que sabia que Ilsa e eu... Sim. Mas não sabe que ela esteve em minha casa ontem à noite, quando você foi lá. Foi lá pelas cartas de trânsito, não é verdade, Ilsa? É. Tentou tudo para obtê-las e nada adiantou. Fez o que pude para me convencer que ainda me amava. Mas isso já passou há muito tempo. Por sua causa, ela fingiu que ainda me amava e eu deixei que ela fingisse. Eu compreendo. Isso é tudo. Obrigado. Sou-lhe grato. É um prazer voltar a lutar. E sei que desta vez nosso lado vencerá. Está pronta, Ilsa? Sim, estou pronta. Adeus, Rick. Deus o abençoe. Depressa ou perde o afião. Eu estava certo, você é um sentimental. Fique onde está. Não sei do que está falando. O que acaba de fazer pelo Laszlo, o conto de fadas que inventou para mandar Ilsa com ele. Entendo um pouco de mulheres, meu amigo. E ela foi. Mas sabia que você mentia. Muito obrigado por ter me ajudado. Creio que sabe que isso não vai ser agradável para nenhum de nós. Principalmente para você. Eu vou ter que prendê-lo, é claro. Assim que o avião sair, Luiz. Valeu. Eu vou ter que prendê-lo. Tudo bem. E agora, o avião sair, Luiz.